Chegamos ao último vídeo dessa saga de Scooby. Hoje nós vamos falar a respeito dos livros que as pessoas mais querem ler. Eu sou a Niv Dei e hoje eu vou finalizar essa saga de livros. Deixe aqui nos comentários se você acompanhou todos eles. Vou criar uma playlist, já tem uma playlist aí no canal. Vou deixar aqui nos cards para vocês que querem acompanhar os outros vídeos dessa saga. Então, para finalizar os livros que as pessoas mais querem ler, que elas colocaram lá, que elas querem ler em algum momento. Em quinto lugar está A Rainha Vermelha. E olha que bacana, as pessoas querem ler A Rainha Vermelha. É um livro que me surpreendeu particularmente. Porque assim como outros livros dos outros vídeos que me surpreenderam, esse é um livro que não está mais no hype. Mas as pessoas colocaram lá nas intenções de leitura. Elas querem ler em algum momento. Eu gostei dos primeiros livros, primeiro, segundo. Mas depois eu acho que a série vai ladeira abaixo. Mas vale a pena ler o primeiro, tá, gente? Não se desanime pela minha opinião. Primeiro e segundo livros são maravilhosos. Quarto lugar que as pessoas mais querem ler é o Dr. Johnny Frank. Esse é um livro que eu super indico, gente. Vale a pena. Eu já li. Quero reler, inclusive, em algum momento. Fazer uma resenha mais aprofundada aqui para vocês. Uma resenha talvez com spoiler, né? Para nós podermos bater um papo maior sobre esse livro. Ele vem narrar aí a história de Johnny Frank antes e durante o período de cativeiro. Infelizmente, né? Johnny Frank faleceu nos campos de concentração. E o pai dela acabou publicando o diário dela depois que ele conseguiu sair. Ele voltou lá onde eles estavam escondidos. Pegar os pertences que restaram e tal. E aí ele divulgou, né? Ele publicou esse diário. Terceiro livro que as pessoas querem ler é A Culpa é das Estrelas. E, gente, até eu quero ler esse livro, sabe? Porque é um dos livros que saiu nos outros vídeos. Não vou falar em qual aí para vocês. Mas saiu nos outros vídeos. Eu não li na época do Hype. Mas quero reler. Sabe que eu quero reler vários livros, assim, que tiveram em alta. Eu não li na época. Mas agora eu quero ler e ter uma opinião a respeito. Em segundo lugar está um livro maravilhoso que é um dos meus favoritos. O Menino do Pijama Listrado. É uma história muito triste. Eu já vi a adaptação. Mas nada se compara ao livro. Eu li esse livro em um dia, gente. Maravilhoso. Vale super a pena. Inclusive vou deixar todos os links desses livros aqui no primeiro comentário fixado. Você pode adquirir lá. Adquirindo pelos meus links. Você me ajuda com uma pequena comissão. Paga nada além por isso. Em primeiríssimo lugar dos livros que as pessoas querem ler está A Menina que Roubava Livros. E, gente, eu não imaginei que esse fosse um dos livros que as pessoas mais queriam ler. Vocês já pensaram nisso? Eu não li, então não posso falar a respeito. Quero ler também. Assim como outros livros que tiveram em alta. Esse também servia ontem em um período muito grande e eu acabei não lendo. Mas quero ler. E se você já leu, deixe a sua opinião a respeito. Finalizamos aqui, então, essa saga. Um beijo e até a próxima.